Boa noite. O Brasil enfrenta uma crise econômica que já resulta em recessão e desemprego. E uma crise política que retarda uma mudança desse cenário. Os efeitos dessa combinação? Uma sociedade angustiada à espera de soluções, cansada de sempre pagar a conta, pessimista diante do nó que não se desfaz. É hora de deixar estrelismos de lado. É hora de virar esse jogo. É hora de reunificar os sonhos. O Brasil passa por um período difícil na economia, assim como por dificuldades políticas. Todas superáveis. É imprescindível unir forças, colocar o Brasil acima de qualquer interesse partidário ou motivações pessoais. Crise se enfrenta com união, com coragem, com determinação e retidão. É nesse contexto que devemos pensar o Brasil. Cabe a nós, representantes de todos os setores da sociedade, o dever de construir agora um amanhã cada vez melhor. A verdade é o melhor remédio para eliminar a dor causada pelo desencanto e pela falta de perspectiva. A verdade, às vezes, pode ser amarga, mas cura. A instabilidade política e os impasses criados a partir dessa instabilidade têm prejudicado a nossa economia. Sem uma definição, sem apontar um rumo, o país fica a delírio. Os governos estaduais têm que se unir e ajudar a estabelecer uma direção segura para o Brasil. A verdade é que estamos todos juntos, todos no mesmo barco. Reconhecer o erro é passo decisivo para começar a corrigir. É para as mulheres e para os jovens que as portas mais se fecham numa crise. Ou a gente muda agora essa realidade, ou teremos um país sem futuro. Aceitar a verdade é o primeiro passo para avançar. Ninguém mais do que o PMDB tem representatividade em todo o país para unir forças e acertar as contas com a verdade e vencer essa crise. Calma, prudência e união criam um ambiente favorável para recolocar o país na direção do crescimento. É esta a direção que queremos. A verdade é uma só. O país é que tem que avançar e não há crise. Não podemos permitir que o brasileiro pague por falta de união, de mudanças, de uma direção a seguir. Não podemos permitir que o brasileiro pague mais do que já está pagando por falta de propostas claras. Sem reorganizar as contas públicas, não resgataremos a credibilidade, nem interna, nem externa. A retomada de investimentos e a recuperação da economia exigem, antes de mais nada, uma prestação de contas com a verdade. Temos que ser realistas e verdadeiros para mudar e oferecer melhores saídas para a crise. Política exige desprendimento. Menos burocracia, mais criatividade, menos ego e mais espírito público. Governos passam. E o Brasil sempre vai ser maior do que qualquer governo. O que a gente tem que defender são os interesses do país. Democracia é isso. É nisso que eu acredito. Chegou a hora da verdade. Chegou a hora de escolher que Brasil queremos. Devemos ver também nas crises oportunidades para avançar. E no caso da aviação civil, eu diria de voar mais alto. É assim que vamos enfrentar essa turbulência, promovendo a modernização dos nossos aeroportos e integrando cada vez mais o Brasil e os brasileiros. Uma das saídas para a crise que vivemos com certeza está nos portos brasileiros. Os planos que desenvolvemos para atracar investimentos no nosso sistema portuário vão aumentar a competitividade do país e ajudar a recuperar a nossa economia. O nosso potencial turístico está entre os maiores do mundo. Investir forte no turismo é uma maneira de abrir o Brasil para o mundo e de fechar as portas para a crise. No Ministério da Pesca e Aquicultura só há espaço para a verdade. E é a partir dela que queremos colocar o país entre os principais produtores de pescado do mundo. Planejamento, fé e foco no trabalho é a melhor forma de combater qualquer crise. O agronegócio é o setor que mais cresce e que mais gera emprego e renda. E vem do campo exemplo para vencer os maus tempos que o país enfrenta agora. É fazer o que o agronegócio faz há anos. É acreditar. É abrir oportunidades. É investir em quem produz. Não tem tempo ruim para quem trabalha assim. O Brasil pede grandeza e de todos. Só se vence os desafios com equilíbrio, desprendimento, união e um trabalho que tenha como pão de partida a verdade. É isso que traz energia necessária. A força maior para superar qualquer adversidade. Nada mais natural do que o maior partido do Brasil procura o diálogo e encaminhar mudanças para recolocar o país no rumo do crescimento. Foi assim na volta da democracia, na estabilização da nossa moeda, nos avanços sociais dos últimos anos. E vai ser assim também agora na reunificação do país. O PMDB Forte faz você forte. Faz o Brasil forte. O Brasil não é uma promessa e nem pode viver de promessas. O Brasil é grande, é forte e é assim que tem que se mostrar. E os brasileiros podem acreditar que este é o caminho para chegar aos resultados que todos querem. Um Brasil que avança com grandeza. O que é preciso é definir um caminho, é dizer em que direção estamos indo, por que estamos indo e onde e quando vamos chegar. Temos que saber qual é a proposta concreta para sair da crise. O Brasil precisa dessa direção. O país não pode ficar no vermelho. Não aceita o grau especulativo, o selo de mal pagador. Um Brasil que se dizia tão gentil com seus filhos, de repente resolve cobrar a conta. Isso dói? Não dá para manter o país desacreditado e os brasileiros pagando essa conta. Vamos resgatar a confiança perdida. Vamos usar esta crise para refletir sobre os erros e não repeti-los. Vamos fazer dela um motivo de união e estabilizar o país. Nós temos papel importante na correção dos erros que foram cometidos. Temos que apontar soluções. E isso tem que ser para agora, tem que ser para já. E a solução não está na criação de mais impostos para tapar buracos no orçamento. O país não aguenta mais ter que pagar por isso. O Brasil e seus filhos querem ser abraçados. É preciso também estimular o setor produtivo, aumentar a nossa competitividade e criar mais postos de trabalho. Temos que investir, acreditar no que é nosso. Menos impostos, mais postos de trabalho. Aceitar a verdade é o primeiro passo para avançar. Unir o país, colocar ordem na casa, superar a crise. Temos toda a capacidade de retomar o caminho do crescimento e não vamos decepcionar. E eu posso garantir que existe muita gente capaz e pronta para entregar o Brasil que foi prometido a você. Estamos descobrindo um novo Brasil. Um Brasil que não se cala diante dos erros. Os escândalos protagonizados por aqueles que desafiam as leis e as instituições não espelham o comportamento e o caráter de milhões de brasileiros. A recuperação da economia também depende dos valores de nossa sociedade. Nossa gente não comunga com desonestos, com exploradores da boa-fé e não aceita a corrupção. O país é dos brasileiros que pensam em viver e prosperar através do trabalho. O Brasil quer mudar. O Brasil deve mudar. O Brasil vai mudar. O passo imediato é o de colocar ordem na casa, somar forças. O Brasil é um só e de todos. E o brasileiro tem uma natureza otimista, é criativo e empreendedor. Motivado sempre vai além, se supera. O Brasil quer e vai avançar. Eu quero agradecer a atenção que você nos deu até aqui. Mas, antes de encerrar, quero lembrar que os mesmos motivos que geram uma crise e trazem desencanto também servem para darmos exemplo de responsabilidade e de trabalho. Assumindo e, acima de tudo, corrigindo erros, mostraremos a todos que somos um país confiável. Na minha trajetória, como cidadão e homem público, já vi e convivi com situações bem mais difíceis do que a que enfrentamos agora. Não tenho dúvida de que seremos capazes de superar esse momento. Conheça a força dos brasileiros, o seu espírito de solidariedade, a sua capacidade de reagir, a fé que tem no trabalho. E é por contar com tudo isso que tem a clara certeza de que vamos vencer essa batalha. Quero ainda afirmar que nós todos, unidos, seremos capazes de fazer o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento. Boa noite e dias melhores para todos nós. PMDB. É hora de reunificar os sonhos.